Sejam bem-vindos de Volta Malta, daqui que eu vos falo o Emper E no último episódio, para quem se lembra, matámos Poseidon e afundámos uma vila ou cidade Isto tudo podemos ter com Zeus, pronto vamos agora O que você vai fazer, pai? Você não pode mais esconder por trás das vestes de Athena Athena está morta por causa da raiva que você consumiu, Retos O que mais você vai destruir? As mãos de morte não puderam me derrotar As irmãs de morte não puderam me derrotar E você não vai ver o fim deste dia Eu vou ter minha recompensa Excelente, filho! Eu vou tolerar sua insolência não mais! As irmãs de morte não puderam me derrotar As irmãs de morte não puderam me derrotar Seus, eu não posso mais segurar. Se eu te ajudar, nós vamos todos morrer. Mesmo agora, Seus ganhou. A destruição de Seus é por isso que você me salvou da morte. Eu te salvou para servir os titãs. Não me engane a minha recompensa. Escute bem, Kratos. Você foi um simples pau, nada mais. Seus não é mais sua preocupação. Essa é a nossa guerra, não a sua. Gaia! Eu moro como um guerreiro. Eu moro como um deus. Senhor, Senhor. Eu moro com o sacrifício final. Eu me deixei de liberar. Eu... Eu vou derrotar Olympus. Eu vou ter minha recompensa. Eu moro como um guerreiro. Eu não, não. Eu não, não. Maldita Gaia. A velhota está deixando-nos bem, não? Vamos a nos dar para baixo. Oh, que ril estige Aqui é Aqui é onde vamos perder tudo O que nos é sagrado Vida Magia E não me recordo se também vai as red Red Orps Que é para as armas E up Aqui temos os R E 5 vezes Muito bem Eles não conhecem aqui Ele é Hades E temos no seu reino Obrigado Gaia Nós não estamos terminados Zeus As portas de Hades nunca me guardaram A morte A morte não pode manter aqueles com propósito Kratos Mas Dina Eu me esqueci Eu... eu não Minha sacrifício para salvar Zeus Me trouxe para uma existência Mais Você ainda parece ser um Olimpista Apareceres podem ser deceitáveis Então podem os filhos de Olympus Talvez Mas lembra Minha morte 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 Você se ensinou para salvar Zeus, e agora você procurou destruir ele? O que aconteceu com essa mudança? Eu vejo trânsito, mas eu não me lembro. Talvez essas vão ganhar sua confiança. Essas são as palmas do exilio. Eles vão te ajudar a guiar em sua jornada para a Flama. Lembre-se, enquanto Zeus morre, não há esperança para a humanidade. Destruir os Flames, Kratos, e os fundamentos do Olympus vão se arrepender. Láminas do exilio. Estas láminas serão as suas mais poderosas aliadas contra o Olympus. Muito bem. Galera, Atina, a quem nós botámos uma espada, ou que estámos a usar para segurar a Nagaia, no God of War 2, no final. É claro que íamos atingir eles, mas há uma coisa à frente. E aquela é a estátua de Hades. A jornada em que todos temos de embarcar acaba aqui, e ninguém lhe pode virar as costas. É claro que isto é o inferno, literalmente. Por exemplo, aqui, este senhor, que não faz nada, e dá vida. Apenas aqui umas baixas, que nos vão dar jeito. Isto também lhes vai dar jeito. E vamos tentar encontrar todas as peças. Como o olho de Gorgon. Que se aumentar, dá saúde. Ouvida, como quiserem. Vamos seguir. Alô. Parque agora estamos mais lentes. Mas não é lá para fora. Não, por favor. E até mais fácil. Uh. É fora. Oh. Depois há de ser o portão que abrimos. O portal de aviões. 5 minutos. 5 minutos. Estão aqui. Ah. 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 Acho que aí não vamos poder ir. Aqui em vida, ainda não preciso. Aqui ainda não é lá para ir. Eu sabia que você iria voltar, Spartan. Você me esqueceu? Exército de Spartan. Invoca uma falange protetora de escudo e avança que fará os teus inimigos popular. As blades do Exile vão servir-te bem, Kratos. Usa-lhes para chamarem os espíritos dos Exiles de Spartan Brothers. E agora devem entrar a ouvir as minhas palavras. Eu sou a Júlia. Você me escuta com a sua dor. Não sei se ela está atrás. Porque é pra ouvir que eu tenho que ir. Mas aqui há coisas. Que bobo. Onde eles vai tentar matar a tarpa então? Que bobo. Que bobo. Onde eles vão tentar matar a tarpa e tal? Que bobo. Acho que não vai lá nada. Não! Acho que é uma boa hora para salvar E continuar! Nunca esquecer de partir potes Dá orbs, dá sempre jeito Vamos ao passo a passo Vou tocar na trompa Vai para frente Ai... O que está frente? Error Tá quieto Eu tenho a impressão se eu não continuo a andar elas não param de ver Onde é que ritmo? Vaza 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 Assim é mais fácil Deixa eu ver Sai dai E tu tambem Ai tem bode Pronto Vida Isto é o que mesmo? Ok Ainda não, peraí Uma anotação reliscada por uma alma torturada Esta treva opressiva não é lugar para uma flor delicada a forrescer Esta noite honrarei o pedido de atos e junte-lhe armiei a sua mesa Mas juro pelo dia de amanhã Abantenarei este lugar maldito contigo ao meu lado Nada me separar de ti minha querida Persephone Isto escrito por Piritu Meu Piritu Meu Piritu Peritu Peritu Mas ebora O respeito do perito Ok, quanto é que precisamos para aumentar a arma? agora... 4000 errar não dá não dá apetecas não dá não dá calma 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 com são e e e o não é e e e Outra vez? Caramba! Toma! Isso! Isso! Nevaiz! Olha tá! Vai cair essa dromba! Olha só! E aí E aí O que é que tem piada? Esta ainda me lembro Lembro-me da primeira vez soltado, pensava que era um buraco que se morria E magia Não dá para ir Precisamos do arco Você Eu tenho sufrido o suficiente, Spartan Hades, ele me sentiu para esta tortura eternamente Minha prisão de Tindar Mas agora que você está aqui Você pode me liberar Tudo o que eu tenho É o meu arco Por favor Me libera E é o seu Se você me ligar no fogo Eu não posso te ajudar Deixe-o longe de mim Oh, obrigado a Deus Então vai lá para baixo Aí depois eu posso ir, eu vou ficar aqui, mas ainda não é agora E agora eu vou ficar aqui E agora, corre Você não deveria tocar assim, Spartan O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Sim, sim O que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? Como a coisa é tão bonita? Fale! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh Desculpa mas vou ter que tu ela aqui Aaaaaaaaahhhh Unflamável Coitado unflamável Mais ou menos ganhamos o ar Já não é mal Você ganhou a vaga de Apolo Seus erros feijos vão acelerar o seu caminho Boom Nice Eu já vou lá Vamos fazer um secret Aqui em principio Dá para ir com isto Lembra aqui Nossa senhora Não adianta aqui Tentou-me se perguntar agora Pena de fênix, adquiriste uma pena de fênix? Recolhe mais dois e aumenta a magia. Estás livre, meu rapaz. Como um passarinho. Bora. Anda comigo. Anda. É isso. Anda. Ah, não tivesse. Acaba de agachar. Toda a gente viu. Vida. Agradeço. Chegamos a mais um save point. E vamos ficar por aqui neste episódio. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo.